Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa flor em crochê. Gente, olha que lindo o modelo dessa flor! Eu tô apaixonada, já fiz várias, olha que perfeita, gente! Vocês estão vendo aqui? Em dois tamanhos diferentes, eu vou ensinar certinho aqui pra vocês. Pra fazer essa flor, eu utilizei, nessa daqui, eu utilizei umas sobrinhas do fio Charme, gente. Ó, esse aqui já tá, esse aqui tem mais, né? Mas eu utilizei em algumas flores as sobrinhas de fio. Você pode fazer com qualquer tipo de fio. Essas aqui eu fiz com a linha Charme pra ela ficar menor, né? Pra fazer a aplicação aí em peças que eu quero a flor menor e ela fica super delicada, gente. Dá pra fazer com a linha Anne, dá pra fazer com fio de seda também, dá pra fazer aí com o material que você tiver parado na sua casa. Às vezes a gente tá com várias sobrinhas de linha fina, não sabe o que fazer. Faça essas flores, gente, pra aplicar aí nas suas peças de crochê, que vai ficar super linda, ela fica bem delicada. Se você não tem a linha fina, tem as sobrinhas aí da linha mais grossa, né? Que eu fiz com o fio número 6, eu quis fazer aqui essas duas opções pra vocês verem que dá pra gente fazer os nossos trabalhos utilizando aqueles materiais que a gente tem em casa. Então, aqui eu fiz com o fio número 6 e olha que perfeição, gente. Muito linda. Essa eu fiz no mesclado. Fiz essa daqui, ó, no rosa pink. Fiz outra no rosa claro, porque vocês sabem que eu amo rosa. E olha essa amarela aqui, gente. Olha que linda. Então, esse é o resultado da minha flor. Eu vou, na videoaula, eu vou gravar ela pra vocês no fio 6, pra ficar melhor, né? Pra visualizar. O fio 6, ele é mais grosso, dá pra fazer também com o fio número 8. Dá pra utilizar aí todo o material com o 4, gente. Se você não tem sobrinha de linha fina, quer fazer a flor assim, menor, você pode utilizar também o fio número 4. Essa daqui com a linha Charme, ela ficou com a medida de 12 centímetros de diâmetro, contando aqui de uma pontinha até a outra. Lembrando que o tamanho pode variar de acordo com a sua tensão de pontos. E pra fazer essa daqui, eu utilizei 10 gramas de fio, gente. Super econômica, né? 10 gramas de fio. Olha que linda. Se você não quiser fazer as folhas também, quiser fazer só a flor, sem as folhas, colocar uma outra aplicação de folhas, também dá pra fazer. E essa daqui, com o fio número 6, eu utilizei 40 gramas de barbante, né? Ou de fio. E ela ficou com a medida de 17 centímetros, gente. De uma ponta à outra. 17 centímetros de diâmetro. Ficou um pouquinho mais de 17, mas vamos deixar aqui com 17 centímetros de diâmetro. Então, é isso. Pra fazer essa daqui, usei o fio número 6. E essa daqui, eu usei sobrinhas da linha Charme. Mas você pode utilizar aí a linha da sua preferência, a Anne. Pode usar a princesa, né? Pode usar a linha que você tiver aí na sua casa. Pra trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar a agulha 3,5 milímetros. Sempre nos rótulos dos fios, gente, eu da linha, tem aí o número da agulha sugerida pra você trabalhar. Vou utilizar a agulha de tapeçaria pra facilitar o meu arremate. E vou utilizar também a minha tesoura. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar aqui trabalhando. Vou gravar pra vocês com o fio número 6, mas você pode utilizar aí a espessura de fio da sua preferência. O que vai mudar é o tamanho da flor. Ó, vou vir aqui e vou fazer uma laçadinha inicial, ó. Formando aqui um E. Puxo aqui essa laçadinha e faço uma correntinha. Fiz aqui o meu círculo mágico e uma correntinha. Se você não quiser fazer assim com o círculo mágico, você pode começar fazendo aqui um total de seis correntinhas e prendendo com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz uma, duas, três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio, venho no mesmo intervalo e faço um ponto alto. Laço o fio novamente, ó, no mesmo intervalo, um ponto alto. Eu vou fazer aqui um total de dezesseis pontos altos, contando aqui com essas três correntinhas iniciais. Então, eu vou fazer aqui os meus dezesseis pontos altos. Fiz aqui, gente, ó, dezesseis pontos altos. Agora, eu vou vir aqui pegando essa laçadinha e vou puxar pra fechar. Pra fechar bem aqui o meu círculo. Eu gosto de fazer o círculo mágico porque a gente puxa aqui o fiozinho e ele já fica bem fechado aqui, ó. Agora, eu vou prender aqui, ó. Eu conto uma, duas e na terceira correntinha eu vou prender o meu fio com ponto baixíssimo. Então, eu fiquei aqui com um total de dezesseis pontos altos. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Fiquei com um total de nove correntes agora, ó. Laço o meu fio, venho aqui, conto uma, duas e na terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto. Ficou assim. Laço o meu fio novamente e vou vir aqui nesse mesmo intervalo, ó. Em cima desse ponto que a gente tá trabalhando e vou fazer um ponto alto. Novamente, laço o meu fio. Agora, eu vou pular esse pontinho aqui, ó. Do lado. Eu não vou trabalhar em cima desse ponto, vou vir no próximo ponto. E vou fazer um ponto alto. Agora, eu subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço o meu fio, vou vir aqui pegando essas duas argolinhas, ó. Em cima desse ponto alto, bem aqui e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, ficou exatamente igual ficou aqui, ó. Nessa primeira. Laço o meu fio, vou vir no mesmo espaço que eu fiz esse ponto alto e faço um ponto alto. Tá completa aqui essa minha outra base pra pétala da nossa flor. Laço o meu fio, agora eu pulo um ponto, venho no próximo. Um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço o meu fio novamente, venho aqui pegando essas duas laçadinhas, ó, no pezinho do ponto. E faço um ponto alto. Pra finalizar, eu venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. Ó. Fiquei aqui com o meu Vzinho. Quando completou o Vzinho, a gente laça o fio, pula um ponto, venho no próximo. E vai fazendo essa repetição por toda a volta. Eu vou fazer mais essa, porque eu quero deixar bem certinho, gente, pra não restar nenhuma dúvida. Tem muita gente começando a fazer crochê agora. Então, eu quero deixar bem explicadinho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço o meu fio, venho aqui no pezinho do ponto. E faço um ponto alto. Laço, venho no mesmo. E aqui, eu completo o meu ponto alto. Então, a gente vai seguir fazendo essa mesma repetição por toda a nossa volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. A gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos. Agora, eu vou vir aqui, ó, fiz o meu ponto alto. Sobrou um ponto, né? Que é aquele ponto que a gente tá pulando. Vou vir aqui, conto uma, duas, e naquela terceira correntinha que a gente fez o nosso ponto alto. E vou vir aqui e vou fechar a minha volta com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Agora, a gente vai trabalhar nesse ponto alto deitado aqui, ó. A gente fez aquelas seis correntinhas e fez um ponto alto. A gente vai trabalhar em cima desse ponto alto apenas. A gente não vai trabalhar nessas correntes agora. Então, eu vou vir aqui, eu vou aproximar bem pra vocês verem bem certinho, ó. Vou colocar a minha agulha nessa posição, ó, passando por baixo apenas de ponto alto. Essas correntinhas eu vou colocá-la aqui pra trás, ó. Aí, já fica aquele espacinho pra gente trabalhar. Olha, eu venho aqui e faço um ponto baixo, ó. Uma corrente. Deixa eu virar aqui pra vocês verem certinho. Aqui, eu vou dar uma arrumadinha nesse ponto baixo, ó, pra ele ficar aqui no cantinho. E aqui, a gente ficou com aquela argolinha, porque a gente tá trabalhando o ponto alto aqui, ó, deitado. Quando a gente vira ela, ó, já vai aqui automaticamente e fica com esse espaço pra gente trabalhar. Então, agora, eu laço o meu fio, venho nesse mesmo ponto alto deitado. E vou fazer agora, ó, um... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco pontos altos. Trabalhei aqui cinco pontos altos nesse ponto alto deitado. E aqui atrás ficou aquela minha argolinha, ó, com as seis correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar nesse ponto alto aqui, ó, do nosso V. A gente não fez um V, ó? Tem uma perninha aqui do V e aqui a outra perninha. Então, a gente vai trabalhar nesse ponto alto agora. Ó, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, passando por trás desse ponto, ó. Automaticamente, já vai virando aqui o nosso trabalho, ó. E aqui, nesse ponto alto deitado, eu vou fazer três pontos altos, ó. Fiz um. Venho no mesmo ponto alto deitado, ó. Tá soltando aqui, gente, porque eu não tô pegando, ó. Venho aqui, já fica com esse espacinho. Faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Fiz um total de três pontos altos. Já tá formando aqui a nossa flor. Agora, a gente vai trabalhar nesse ponto aqui, ó. Da mesma forma que a gente fez nesse. Então, aqui, vocês vão perceber que ela já vai virando automaticamente. A gente vai fazendo e já vai percebendo que ela vai virando, ó. Laço meu fio, agora a gente vai trabalhar nesse ponto alto. A gente vem aqui, ó, pegando ele por trás. E faz o nosso ponto alto. Tô vendo a melhor posição aqui pra vocês verem bem em detalhe, gente, ó. Um ponto alto. Laço meu fio, novamente, ó. Pegando aquele ponto aqui por trás, já fica com um intervalinho, gente. Depois que a gente faz o nosso primeiro ponto alto, ó. Já fica aqui com um intervalinho. E agora, eu faço mais dois pontos altos pra ficar com um total de três pontos. Novamente. Já formamos a base aqui, né? Da nossa pétala. E a argolinha, ela continua aqui. Porque agora a gente vai trabalhar nessa argolinha. Então, aqui a gente tem um total de oito pontos altos, ó. A gente trabalhou cinco pontos altos naquele ponto alto deitado. Três pontos altos desse lado. E três pontos altos desse lado aqui. Oito não, gente. A gente ficou com um total de onze pontos altos. Onze pontos altos. Cinco pontos altos aqui. Três pontos altos desse lado. E três pontos altos desse lado. São um total de onze pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar naquela argolinha aqui atrás, ó. Então, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui atrás, ó, nessa argolinha e vou fazer um ponto alto. Laço o fio, venho aqui novamente, ó, outro ponto alto. Vou fazer um total aqui de seis pontos altos, ó. Três. Quatro. Cinco. E seis. Fiz aqui seis pontos altos, agora eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na laçadinha desse ponto alto, ó, e faço um ponto baixo. Fiz aqui um ponto picô. Laço o meu fio, venho aqui no mesmo espaço e vou fazer mais seis pontos altos. Dois. Ó, puxo aqui um pouquinho. Três. Quatro. Cinco. E seis. Então, aqui eu formei a minha primeira pétala. Parece ser uma flor difícil, gente, mas não é. Depois que a gente faz essa primeira, as próximas, elas vão, a gente vai fazendo bem mais rápido. Então, fiz aqui, ó, nessa argolinha de trás, seis pontos altos, um ponto picô e mais seis pontos altos. Agora, fiz os meus seis pontos altos, eu vou vir aqui, ó. Bem aqui, entre um ponto e outro, bem aqui nesse intervalinho, e vou prender com um ponto baixo. Ficou assim. Agora, a gente vai trabalhar novamente nesse ponto alto deitado. A gente sempre vai começar trabalhando nesses pontos altos deitados aqui, ó, gente. Que a gente veio fazendo nas pétalas. Então, eu venho aqui, ó, pegando aqui por trás. E faço o meu ponto baixo. Essa argolinha, ela já ficou separada, ó. Eu trago ela aqui pra trás. Faço isso aqui, ó, gente, ó. Boto ela aqui pra trás, ela já fica aqui com o espaço na frente pra gente trabalhar naquele nosso ponto alto. Sem trabalhar na argolinha de trás. Faço uma corrente, laço meu fio, venho nesse espaço, ó, nesse ponto alto deitado. E faço cinco pontos altos. Igual a gente fez aqui nessa pétala, né? Nessa primeira. Três. Quatro. E cinco. Laço meu fio, agora a gente vai trabalhar nesse ponto alto aqui, ó. Pego ele por trás. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Trabalhei os meus três pontos altos, agora eu vou trabalhar nesse ponto alto aqui, ó. Nesse ponto alto do lado. Então, eu vou virar novamente, ó. Venho aqui pegando por trás. E vou fazer... Os meus três pontos altos. Ó. Um. Quando faz o primeiro, ele já fica certinho aqui, ó. Dois. E três. Viro a minha peça de novo. Agora, a gente já vai trabalhar nessas argolinhas. Nas seis argolinhas aqui de trás. Laço meu fio, venho aqui. E faço... Um ponto alto. Ela já vai virando automaticamente, gente, ó. Laço meu fio, venho aqui e faço mais um ponto alto. Vou fazer aqui aquele meu total de seis pontos altos, ó. Três. Quatro. Cinco. E seis. Fiz os meus seis pontos altos. Eu puxo aqui um pouquinho o fio, ó. Faço meu ponto picô. Fazendo as três correntinhas. Venho no pezinho do ponto. Faço um ponto baixo. Laço meu fio e faço mais seis pontos altos. Novamente, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. E agora, eu vou fazer meu sexto ponto alto. Então, aqui, a gente dá uma arrumadinha aqui e a gente já ficou, ó, com a nossa segunda pétala. Venho aqui nesse intervalinho que a gente tem, ó, entre um ponto alto e outro. Prendo com um ponto baixo. Novamente, ó. Na outra pétala, venho aqui pegando só esse ponto alto. Já coloco aquelas correntinhas aqui pra trás, ó. E faço o meu ponto baixo. Uma corrente. Trabalho aqui os meus cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Ó. A argolinha, ela tá aqui. Sempre tem que deixar aqui a argolinha que é pra gente finalizar aqui, ó. A nossa pétala fazendo esses pontos altos. Laço o meu fio. Agora, a gente vai trabalhar, ó, nessa perninha aqui do nosso V. Pegando aqui por trás. E fazendo os nossos três pontos altos. Em cada perninha dessa, da lateral, a gente trabalha três pontos altos, ó. Agora, a gente vai trabalhar essa perninha aqui do V. Então, eu viro aqui a minha peça, ó. Pega aqui o ponto por trás. Aí, já seguro aqui pra ficar mais fácil pra fazer o meu ponto alto. Faço três pontos altos aqui. Nesse mesmo intervalo. Laço o meu fio. Viro aqui novamente a minha peça. E aqui, eu já vou trabalhar nas argolinhas de trás. Novamente, ó. É a posição que eu tô pegando aqui pra mostrar a vocês, gente, ó. Então, eu venho aqui nessa argolinha, faço os meus seis pontos altos. Um. Dois. Três. Vou fazer aqui, ó, quatro. Cinco. Seis pontos altos. Subo as minhas três correntinhas. Faço aqui o meu ponto picô. Laço o meu fio e vou fazer aqui mais seis pontos altos, ó. Vou puxar aqui um pouquinho e vou fazer os meus seis pontos altos. Fiz aqui os meus seis pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó. Nesse intervalinho que a gente tem... Entre um ponto alto e outro. E vou prender o meu fio. Com um ponto baixo. Então, essa será a nossa repetição, gente. Ó, a gente dá uma arrumadinha aqui e olha que lindo fica o resultado dessa flor. A gente vai seguir fazendo assim por todas as nossas pétalas. A gente vai ficar com um total de oito pétalas iguais a essa aqui que a gente tá trabalhando. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Agora, a gente vem aqui e dá uma arrumadinha nas pétalas, ó. E ela fica muito linda, gente, ó. Coloca ela aí na mesa ou sobre uma base reta e vem aqui e dá uma arrumadinha nessas pétalas. Olha que linda! Tô apaixonada por esse modelo de flor, gente. E é viciante. Depois que a gente faz uma, quer fazer várias. Então, eu finalizei aqui os meus seis pontos altos. Agora, eu vou vir aqui naquele intervalo, ó. Entre um ponto alto e outro e vou prender aqui com um ponto baixo. Finalizei aqui toda a minha volta. Agora, aqui na parte de trás, a gente vai fazer a base pra trabalhar as folhas da nossa flor. Então, aqui eu vou fazer, ó. Uma. Duas. Três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nesse intervalo entre seis pontos... A gente fez seis pontos altos desse lado e seis pontos altos desse. Então, eu vou vir aqui nesse espacinho que ficou, ó. Embaixo do ponto picô. E vou prender o meu fio. Então, eu coloco minha agulha aqui de trás pra frente. E da frente eu volto pra trás, ó. Pra prender aqui nesse espacinho com um ponto baixo. Agora, eu faço essas três correntinhas é só pra chegar aqui no meio, gente, ó. Eu prendi aqui com um ponto baixo. Nem dá pra ver, ó. A gente só vai ver mesmo na parte de trás. Agora, eu faço uma, duas, três... Quatro, cinco, seis correntinhas. Se você preferir, você pode fazer apenas cinco. Fiz aqui as minhas seis correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó. Direto nessa outra pétala. E vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Bem nesse intervalo. Então, eu venho nesse intervalo aqui, ó. Pegando de trás... Pra frente. E aqui, ó. Eu volto pro ponto de... Volto pra trás com a minha agulha. Pegando aqui e fazendo... Um ponto baixo. Uma, duas... Três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui na minha outra pétala, ó. Vou trabalhar aqui um ponto baixo, ó. Coloco a agulha nessa posição aqui e faço... O meu ponto baixo. Então, aqui atrás, a gente vai ficando com essas argolinhas... Que é a base pra gente trabalhar as nossas folhas. E vou seguir fazendo essa repetição aqui por toda a volta. Bom, gente. Segui fazendo aqui por toda a minha volta. A gente foi ficando aqui, ó. Com essas argolinhas. Essas três correntinhas foi só pra dar base pra chegar aqui, ó. No meio. Nesse espacinho pra prender com o ponto baixo. Chegando aqui no final. Prendi com o meu ponto baixo. Fiz as minhas seis correntinhas. Agora, eu vou vir aqui... Ó. Não conto com essas três correntinhas. Que foi só pra dar altura, né? Vou vir aqui nesse ponto baixo. Que é no meio dessa... Dessa pétala, ó. Vou vir aqui. E vou prender o meu fio... Com um ponto baixíssimo. Com um ponto baixíssimo. Vou laçar. E agora, eu vou cortar esse fio. Se você estiver fazendo a sua flor... E você quer fazer ela sem essa... Sem essa parte aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você tá fazendo a sua flor e você não quer fazer essas folhas. Você quer fazer outro tipo de aplicação de folhas, né? Você quer deixar só ela desse jeitinho aqui, ó. E colocar outra aplicação de folha. Olha, você não vai precisar fazer essa base aqui. Essa base de correntinhas, a gente só faz pra colocar aqui, ó. Esse tipo de folha. Porque aqui já é a base das nossas correntinhas. Se você não quer fazer com esse tipo de folha. Você chegou aqui, ó. No final, lembra que a gente fez aqui o nosso ponto baixo? A gente faz o ponto baixo. Corta e arremata o fio. Sem precisar fazer essas correntinhas. Mas, se você quer fazer a base, né? Pra suas folhas e fazer a sua flor do jeitinho que eu tô fazendo aqui na videoaula. Você vai fazer do jeito que eu tô fazendo também. Então, gente. Ela também fica linda assim, ó. Pra colocar outro tipo de aplicação, né? De folhas. Ela fica linda de qualquer jeito. Eu tô apaixonada por essa flor, gente. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor verde. Eu vou utilizar aqui esse verde mesclado. Mas, se você não tiver, você pode usar aí o verde bandeira. Você pode usar o verde limão. Pode usar aí o material que você tem em casa. O bom dessa flor é isso, gente. Você pode utilizar qualquer tipo de fio de linha pra fazer. E vai ficar super linda. Então, eu vou vir aqui, ó. Onde eu cortei o meu fio. Eu vou pegar esse fio. E vou trazer ele aqui pra essa correntinha ao lado. Só pra ficar mais fácil na hora do arremate, ó. Porque pra arrematar eu dou dois nozinhos. Então, eu vou vir aqui nesse intervalinho aqui. A gente ficou com um total de oito intervalos de correntinhas. Vou pegar aqui o meu fio na cor verde. E vou prender esse fio aqui, ó. Faço uma... Laçadinha. Deixa eu botar aqui de novo. Pronto. Eu tô aproximando bastante aqui pra vocês verem bem certinho. Então, aqui eu faço uma laçadinha pra prender esse fio. Esse ponto aqui, depois a gente vai arrematar. Vou vir no mesmo espaço e vou fazer... Um ponto baixo. Aquela laçadinha foi só pra prender, ó. Agora, eu puxei ela aqui. Agora, eu faço uma correntinha. Laço o meu fio, venho no mesmo espaço. E faço um... Dois... Três pontos altos. E vou pegar e vou puxar aqui um pouquinho pro lado, ó. Fiz os meus três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas laçadinhas. Vou vir no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu solto duas laçadinhas. Alongo um pouquinho, ó. Solto duas. E finalizo meu ponto alto duplo. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, pegando no pezinho desse ponto, ó. Essas duas laçadinhas. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu puxo e finalizo aqui o meu ponto baixíssimo. Uma, duas laçadinhas. Venho no mesmo espaço e vou fazer novamente um ponto alto duplo. Solto duas. Duas. E finalizo aqui o meu ponto alto duplo. Laço, e agora eu vou fazer três pontos altos, ó. Um. Faço aqui, ó. Dois. E três pontos altos. Uma corrente. Venho aqui no mesmo intervalo e vou prender aqui o meu fio com um ponto baixo. Então, aqui eu fiz a minha primeira folha. Vou fazer mais uma junto com vocês. Vou vir aqui pra o espaço de correntinhas aqui ao lado, ó. Pulo esse ponto baixo, venho no espaço ao lado e prendo com um ponto baixo. Uma correntinha. Laço o meu fio. Venho aqui no mesmo intervalo e faço uma sequência de três pontos altos. Sendo um. Dois. Três pontos altos. Uma, duas laçadinhas, ó. Vou puxar aqui o meu fio um pouquinho. Venho aqui no mesmo espaço e faço um ponto alto duplo. Solto duas. Duas. E finalizo o meu ponto. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas e faço um ponto baixíssimo. Um ponto alto duplo agora. Agora, eu faço uma sequência de três pontos altos, ó. Um. Dois. E três. Uma corrente, venho no mesmo espaço e prendo com um ponto baixo. Então, essa aqui será a nossa repetição, gente. A gente vai fazendo assim, ó, por toda a nossa volta. E as pétalas, elas, as folhas, né, elas vão ficar assim, intercalando entre uma pétala e outra. E olha que lindo. Vou seguir fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, segui fazendo aqui por toda a minha volta. Agora, eu vou arrumar aqui as minhas folhas. E a minha flor, ela tá dessa forma. Cheguei aqui no final, eu fiz a minha última pétala, ó. Prendi aqui com um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui naquele ponto baixo que a gente iniciou, ó. Dessa primeira pétala. E vou prender aqui o meu fio com um ponto baixíssimo, ó, pra fechar aqui a minha volta. Vou laçar e agora eu vou cortar esse meu fio. Ficou assim. Pra arrematar esse fio, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria. Vou vir aqui atrás e vou esconder esse fio entre os pontos. Ó, eu vou trazer esse fio aqui pra trás. Ó. Aqui, foi aquele fio que a gente cortou. Ó, eu venho aqui e faço um. Dois nozinhos, ó. Segundo nozinho, eu aperto bem. Se você quiser, você pode fazer até três, ó. Aperta bem e corta. Aqui você coloca um pinguinho de cola pano. Ou você pode esconder a ponta desses fios por entre os pontos. A cola de silicone também dá certo. E aí, eu vou arrematando aqui, ó. Esses outros fios, escondendo eles entre os pontos com agulha tapeçaria também. E esse aqui é o resultado da minha flor, gente. Olha que linda! Eu tô apaixonada por essa flor. Quero usar ela em vários trabalhos. Fica perfeita. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ó. Que vocês façam. Que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida. As suas vendas. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.